E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing de um exclusivo fã DVD. E o filme de hoje é Gasparzinho, Fantasminha Camarada. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, tá pessoal? E também de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então como eu já disse, hoje eu vim trazer mais um unboxing de um exclusivo fã DVD. Que a fã DVD aí tá só arrasando, né? Nas suas edições. E o filme de hoje é Gasparzinho, Fantasminha Camarada. Que esse filme, assim, faz parte da minha infância e eu fiquei super feliz quando eles anunciaram que eles iam trazer essa edição exclusiva com luva. Então, vamos logo abrir essa caixinha, tá? Eu vou pegar aqui a minha tesoura e vamos tirar ela daqui. Sério, gente, eu tô muito ansioso pra ver como é que ficou essa edição. Porque esse foi um filme que marcou a minha infância, eu não sei vocês, mas eu assisti muito quando eu era pequeno. Então, eu fiquei aí, né? Super animado. Vamos tirar aqui. Ó, como vocês podem ver, vem dois Blu-rays, tá? Mas hoje eu só vou mostrar o do Gasparzinho. O outro fica pra outro vídeo. Então, nós temos aqui essa capa super bonita. E ela, se eu não me engano, é uma edição de comemoração junto com o blog do JC, que eu também sou muito fã aqui no YouTube. Então, aqui veio o logo dele, tá? Eu fiquei apaixonado por essa luva aqui. Ela é muito bonita. Vamos ver aqui. Ó, temos a lombada aqui, Casper, né? O Fantasminha Camarada. E aqui atrás, a gente vê um cartão que é em comemoração, né? Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Com todo o cuidado do mundo, né, gente? Ó, como vocês podem ver, ele veio um cartãozinho aqui, ó, do filme. Com essa capa aqui muito bonita, que eu achei ela muito bonita. Então, veio aí esse card aí colecionável. E aqui atrás, a gente tem, né? O logo da FanDVD e do blog do JC. E aqui tem edição limitada, comemorativa de um ano da live do blog do JC. Quem acompanha no YouTube sabe, né, que ele faz as lives maravilhosas. Então, aqui esse meu cartãozinho é do número 83 de 300. Então, aí, tô bem na conta. E eu gostei bastante desse card aqui, essa imagem que eu acho muito bonita. Então, agora, vamos conferir aí o Blu-ray, tá, gente? Vamos tirar aí do plástico aqui pra ver como é que tá. Eu sei que essa edição aqui do Fantasminha, ela teve duas capas, tá? Teve essa azul aqui e uma preta. Mas eu resolvi pegar essa aqui porque eu achava muito mais bonita. Então, aqui a gente tem meio que um verniz aqui no Gasparzinho, ó, como vocês podem ver. Que ficou muito bonito até, ó. Dá esse meio que um efeito diferente. Aqui, ó, Casper. Gasparzinho, Fantasminha camarada. E eu gostei bastante dessa luva. Aqui, então, na lombar a gente tem o mesmo logo, né? Aqui uma fotinho do Gasparzinho. E aqui o logo do Blu-ray, tá? E aqui atrás, então, a gente tem algumas fotinhos do filme, ó. Aqui os outros fantasmas, né? Que são os tios deles, se eu não me engano. E aqui um breve resumo do filme. Eu não sei se vem com nenhum extra, tá? Aqui pela luva não diz nada, mas tomara que venha, né? Tô torcendo pra isso. Eu achei essa luva aqui muito bonita. Como vocês podem ver, ela tem meio que um desenho aqui atrás. Tudo meio azul. Eu acho muito bonito assim. Aqui em cima a gente tem o logo também. E aqui embaixo também, tá? Então agora vamos tirar o Blu-ray daqui pra gente ver como é que tá. Aqui dentro a gente tem tudo azul aqui na luva e vem algumas fotos aqui. Olha, gente, que legal. Tá, ó. Eu não sei se vai dar pra ver porque tá meio escuro, mas tá tudo azul aqui dentro. E aqui, então, a gente tem essas fotinhos do filme, né? Essa aqui, muito bonita. O logo da FanDVD, claro. Aqui dos tios dele. Cara, esse porão aqui era o meu sonho quando era criança. Eu adorava essa cena, sério, de paixão. E aqui a gente tem essa outra fotinha aqui clássica do filme. Que também é muito bonita. Eu gostei bastante dessa edição porque eu nem me lembrava que vinha com essas fotinhos aqui, mas o cartãozinho. Então valeu super a pena. Então agora vamos conferir aí o Blu-ray. Vamos tirar ele aqui do plástico já pra gente ver como é que ele tá. Eu só fiquei triste que ele não veio com aquela capa ali que eu gosto. Eu ia ficar super feliz se ele viesse com essa capa aqui porque eu achei ela maravilhosa. Mas essa aqui também é bem bonitinha, tá? Vamos tirar aqui do plástico. Ó, como vocês podem ver, é uma capa já diferente ali da lua, né? Que também é muito bonita. É Gáspero, o Fantasinha Camarada. E aqui a gente pode ver os detalhes. Aqui o logo do Blu-ray e aqui o castelo lá atrás. É bem bonita ter essa capa aqui. Aqui então a gente tem a lombada, como eu já tinha mostrado pra vocês. E aqui atrás então a gente tem outro breve resumo do filme. Algumas fotinhos que estão muito mais bonitas aqui. E aqui especificações técnicas do filme. Pra mim a tristeza, eu acho que não tem nenhum extra mesmo, tá? Porque não diz nada aqui, o que é uma pena. Porque você sabe que eu sou louco por extras. Então vamos conferir agora como que ele é por dentro. Olha gente, ele vem com uma luva com uma arte interna, tá? Olha o disco aqui bem bonitinho. Não vem logo nem nada, só vem o Gasparzinho mesmo. E aqui atrás vamos ver a arte interna. Ai gente, ele veio com a outra arte, olha. Não, eu vou ter que trocar pra gente ver como é que fica, tá gente? Vamos ver aqui. Eu adoro quando eles vêm com essa opção, né? De trocar as capas. Então vamos ver aí como é que vai ficar com essa daqui. Ai gente, olha só que bonito que ficou com essa capa aqui. Eu sou apaixonado por essa aqui. Eu ainda não sei qual que eu vou deixar, mas essa aqui, ó. Como vocês podem ver. Aquela arte que eu tinha falado que eu gostei. Aqui em cima, as mesmas coisas escritas, a lombada também é igual. E aqui atrás é quase a mesma arte da luva, tá? A única coisa que não tá em branco isso aqui, né? Mas eu ainda não sei qual arte aí eu vou deixar, tá? Por enquanto eu vou deixar essa daí mesmo, porque é a que eu gosto mais. Então, esse aí foi o Blu-ray. Gostei bastante até. Então agora vamos dar uma conferida no menu do Blu-ray de Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. Bom gente, então já botei aqui no menu, tá? Ele é aquele menu bem simples, tá? Que só fica passando um vídeo atrás e vem essas opções aqui do lado. Vocês sabem que eu não gosto muito desse tipo de menu, mas tudo bem, né? Vamos ver aqui os áudios então que a gente tem. A gente tem em português, francês, inglês, espanhol e mais alguns outros, tá? Vamos botar aqui em português. Agora vamos dar uma olhada aqui nas cenas. A gente tem o total então de 20 cenas. Vamos escolher uma aí pra gente ver como é que tá a qualidade do filme. Eu vou botar nessa aqui que é uma das minhas cenas favoritas, que é quando ela senta naquela cadeira e ela desce lá pra baixo. Bom gente, uma coisa que eu já gostei bastante é que a dublagem é a clássica, tá? Pelo menos é a que eu assistia quando eu era criança, então eu gostei bastante. E a qualidade também tá perfeita, é um HD maravilhoso. Então aí um ponto positivo pro filme, a dublagem e a qualidade da imagem. Cara, eu adoro essa cena, era meu sonho descer nessa cadeira. Então galera, esse aí foi o menu, tá? Do filme. Ele é um menu bem simples até, mas eu gostei bastante da dublagem e da qualidade da imagem. Então agora vamos voltar pro vídeo do unboxing. Bom gente, então aí menu conferido, tá? Eu tô muito feliz com essa edição aqui, a fã DVD simplesmente arrasou. E até porque esse aqui é um filme da minha infância, que eu olhei muito, então eu tô muito feliz com ele. Fiquei muito feliz também aí que veio essas fotinhos e mais o cartão junto com o bloco do JC, que eu adorei, tá? Então gente, espero realmente aí que vocês tenham gostado desse vídeo, tá gente? Então, se vocês gostaram, vocês não deixam de esquecer de deixar aquele like, tá pessoal? Deixa eu guardar aqui. E também inscrever aqui embaixo no canal, tá? Eu vou ficando por aqui, então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!